Eu vou ensinar pra vocês como que faz um banner que nem o do White FF, então bora lá. Beleza, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer o novo banner do White FF, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês o novo banner do White FF, um banner avançado que você pode colocar no seu canal de Free Fire ou de qualquer outro jogo. Opa, opa, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje, como eu falei no começo do vídeo, eu vou ensinar pra vocês como fazer o novo banner do White FF de uma maneira muito simples e rápida, beleza? Bom, eu acho que não é novidade pra ninguém que sempre quando alguém muta de banner, eu tá ensinando aqui pra vocês e dessa vez não vai ser diferente, bora pro vídeo. Bom, começando aqui, ó, direto pelo Pixel Lab, que o link de download dele tá aí na descrição, é bem simples, você vai tá clicando nesse lapisinho, vai tá clicando nesse outro lapisinho e vai tá aparecendo esse texto. Você vai tá apagando ele e vai tá escrevendo a sua primeira letra do seu nome. Agora, você dá um OK e você clica aqui, ó, nesse Azinho aqui embaixo, rapaziada, vai tá abrindo essas opções. Agora, você vem aqui, ó, em AB Fontes e vai aparecer várias e várias fontes. Você seleciona essa aqui, ó, Blodger Sans Mode, é só clicar nela. Agora, você dá um OK, você vem aqui pra cima, vem aqui, ó, Tamanho, deixa o tamanho no máximo que der, ó, deixa aqui e você dá um OK. Agora, você clica aqui, ó, nessas duas folhinhas aqui embaixo, transparente. Agora, vem nesse símbolo de salvar aqui, ó, salvar como imagem. Agora, a dimensão, você deixa aqui, ó, no Ultra pra tá melhorando a qualidade da imagem. E clica aqui, ó, salvar na galeria. Entrando aqui, ó, no PS Touch, que o link dele e o link de tudo que eu usei nesse vídeo vai tá aí na descrição. Você clica aqui, ó, nessa fotinha com o mais, vem aqui, ó, do Biblioteca de Fotos e você vai tá procurando a pasta chamada, é, Download, beleza? Ó, vai aí na pasta Download e você vai tá pegando esse meu fundo preto aqui, ó, esse fundo aqui. Ele vai tá com a imagem do banner do ITFF. Agora, vem nessas duas fotinhas com o mais, clica no mais aqui, ó, camada de foto, Biblioteca de Foto. E agora, você vai tá pegando, é, o layout sem o fundo do ITFF, beleza? Pra gente poder editar. Você pega ele, adiciona ele aí por cima e você dá um OK, beleza? Vai ficar dessa forma. Agora, você vem nessas duas fotinhas com o mais, ó, vem pra camada de baixo, agora, clica aqui, ó, nesse mais aqui, camada de foto, Biblioteca de Foto. E você vai tá pegando aqui, ó, a sua render, o seu desenho, sei lá, rapaziada. Eu escolhi essa render de anime aqui, ó, pra fazer o papel daquele boneco do ITFF. Agora, você dá um OK que vai ficar aqui, ó, dessa forma aqui. Agora, vem nessas duas fotinhas com o mais, clica aqui, ó, nesse mais aqui, duplicar camada. Agora, vem aqui, ó, na regulação de cor e coloca preto e branco. Vai nas duas fotinhas com o mais, pega essa camada e arrasta pra baixo. Clica aqui, ó, no E, transformação. Você vai tá pegando ela e deixando aqui, ó, do lado esquerdo, beleza? Pra tá criando meio que o efeito. Agora, vem nessas duas fotinhas com o mais, olha. Vem aqui na opacidade, deixa mais ou menos aqui, ó, em 25%. Agora, você clica aqui, ó, no E, transformação. Eu vou tá ajeitando aqui, ó, e você dá um OK. Lembrando que você pode usar várias senders diferentes, beleza? Agora, vem aqui na camada de cima, olha, e mescla pra baixo. Agora, clica aqui, ó, no mais, camada vazia. Ó, você vai tá fazendo um retângulo cobrindo toda essa parte. Agora, clica aqui, ó, no E, preencher, barra, traçar, deixa a cor branca e dá um OK. Vai nas duas fotinhas com o mais. Pega essa camada, opacidade, você deixa aqui embaixo e deixa a opacidade dessa camada mais ou menos em 18, beleza? E o modo sub-exposição linear ou sobrepor. Vou tá colocando aqui, ó, sub-exposição linear. E opacidade, deixa mais ou menos aqui no 10%, é, tá bom. E dá um OK. Agora, a gente vai tá colocando o seu texto. Vai nessas duas fotinhas com o mais. Clica aqui, ó, nesse mais aqui, camada de foto, biblioteca de foto. E você vai tá procurando aquela pasta chamada Pixel Lab, que é aquele primeiro aplicativo que a gente tinha entrado, ó. Tá aqui. O seu texto, ou vai tá lá em cima, ou vai tá aqui embaixo, ó. Você adiciona ele, clica aqui, ó, adicionar. Você vai tá diminuindo o tamanho do seu texto, ó. Você vai tá fazendo o quê? Você deixa ele aqui, ó, próximo da sua render. Dá uma inclinada marota nele, ó, mais ou menos assim. E dá um OK. Agora, vem aqui, ó, em FX. E vem aqui em brilho, ó, o desfoque, você deixa aqui, ó, no máximo. E a intensidade, esse aqui, ó. Se você quer igual ao banner do HFF, deixa aqui, ó, em 31%, beleza, a intensidade. E dá um OK. Se você quer fazer diferente, deixa mais ou menos aí em 70% e dá um OK, beleza? Agora, você vai fazer o quê? Tá vendo que vai ficar mais ou menos pronto? O banner do HFF tem meio que uma garra. Então, vem nessas duas fotinhas com mais, clica no mais, ó, camada de foto, biblioteca de foto. E no meu caso, no meu e no seu, eu não achei a garra, beleza? Então, eu peguei aqui, ó, uma improvisada do Google. Não vai ficar 100% igual, só que vai ficar parecido. Vem aqui, ó, na aba download. Ó, vai tá lá embaixo, rapaziada. Aqui, ó, essas garras aqui. Você adiciona elas. Daqui, ó, dá uma aumentada no tamanho delas. E você dá um OK. Vem nessas duas fotinhas. Pega essa camada e arrasta pra cima. Agora, você seleciona aqui, ó. É a varinha mágica. Ó, seleciona o fundo. Vem nessa fotinha com mais. E limpar. Agora, seleciona a coroa mágica, olha. E você vai tá deixando aqui, ó, somente uma garra, beleza? Deixa somente uma garra. E o resto, você vai tá limpando. Você limpa aí, ó, que vai ficar somente uma garra. Agora, ó, cancelar seleção aqui. Volta no retângulo com lápis. Selecionar pixels. Vem nessas duas fotinhas com mais, olha. Apaga essa camada aqui. Agora, clica no mais, olha. Camada vazia. Clica aqui, ó, no E. Preencher barra traçar. E você dá um OK. Agora, volta aqui para o retângulo. Você vai fazer o quê? Vem aqui em FX. Vem aqui em brilho. Na verdade, não, rapaziada. Olha. Cancela. Vem no E. Transformação. Você vai tá diminuindo a garra. Vai tá dando uma inclinada nela. E vai tá colocando aqui, ó. Ela no canto esquerdo, beleza? E você dá um OK. Agora sim. Vem aqui em FX brilho. E a intensidade. Você pode tá colocando aqui, ó. Mais ou menos no 91%. Rapaziada, ó. Vai ter esse resultado aqui. Agora, você dá um OK. E o banner vai tá ficado pronto, beleza? Vem aqui, ó. Vem concluído. Agora, vem aqui em salvar. E você vai tá clicando aqui, ó. Nesse retângulo. Com uma setinha aqui. E vem aqui. Salvar na galeria. Seleciona o projeto. E dá um OK. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E, ah, comenta aí o que você achou do começo do vídeo, beleza? E se você tá vendo até aqui, comenta essa frase que tá aparecendo. Andando aí na tela. Pra confundir quem não assistiu até o final, beleza? Eu quero saber quem é hoje de verdade. Então, é isso. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.